Mas vamos também falar de arquitetura, porque é essa mistura bacana aqui nessa revista eletrônica que a gente chega pra você. É, chegou a hora de conferir mais um Casa Pronta. É um episódio inédito do Você em Dia, claro, com a assinatura da Amanda Mitidiere, que fala sobre a importância da conferência na reta final da obra. Casa Pronta, pra você. Olha só. Cada projeto tem várias etapas e cada etapa é uma importância diferente. Pra gente que tá aqui na obra, cada etapa é uma preocupação diferente. Casa Pronta tá no ar. Aqui a gente tá numa casa térrea, já na reta final mesmo, iniciando pintura. A gente já tem ar-condicionado instalado, pisos, revestimentos, tudo pronto pra receber os móveis. Então não dá mais pra fazer ajuste, não dá mais pra errar. Lembrando que eu já trouxe esse projeto pra vocês aqui no iniciozinho, com ele levantando ainda. E é um projeto muito bacana, porque ele é diferente. É uma casa térrea, onde eles não quiseram nenhuma comunicação da varanda gourmet, da área de lazer, com a parte social e a parte dos quartos. Então a gente tem um conceito que não é integrado e a gente tem tudo isso separado e bem dinâmico. Aqui a gente não tem piscina, mas a gente tem um grande deck de pergolado. São quase 600 metros quadrados só de área verde. E essa é uma fase fundamental pra tirar todas as dúvidas. O imobiliário, por exemplo, já foi todo encomendado faz tempo. A gente tá na fase de mandar pra fábrica pra aguardar chegar. Então aqui todas as conferências e todas as dúvidas podem ser tiradas enquanto a gente tá finalizando a obra, ainda tá sem rejuntar e sem o pedido estar direto na fábrica. A gente consegue trazer todos os acabamentos de cores de imobiliário, combinar aqui com o detalhe, combinar com o revestimento geral, combinar com as cores das paredes. Tudo é válido agora pra tirar as dúvidas. E só pra exemplificar aqui, a gente tem uma escolha de um vidro com um perfil de acabamento que vai contornar todo o vidro num tom sobre tom. Eu gosto muito dessa composição aqui, que a gente tem a possibilidade de vir com o vidro e o perfil na mesma cor. Mas a gente tem também outras cores de perfil. A gente tem uma variedade aqui. Então eu consigo pegar aqui, colocar junto do revestimento e ver se eu quero mesmo o tom sobre tom ou se eu quero dar um destaque nele e deixar ele assim. A gente consegue ter essa visão. Se eu quero manter a nossa ideia original. E a gente consegue ainda mudar isso a tempo de mandar o pedido pra fábrica. Aqui a gente tá no quarto de casal e a gente tem uma paleta nude com detalhe que é um MDF. E eu adoro esse efeito marmorizado que a gente tem no próprio MDF. E a gente tem um piso amadeirado que foi colocado aqui e aí vem a dúvida. Ah, o amadeirado vai se parecer muito com o marmorizado, com o nude. A gente consegue colocar aqui pra eles sentirem e ver que a gente vem com a parede num tom similar a esse aqui e fica tudo muito perfeitinho. E aí muitas vezes no imobiliário eu gosto de padronizar as cores principalmente em área molhada. Banheiros, gourmet, cozinha. Mas a gente tem a opção também de dar um destaque se quiser. Então eu gosto de vir nessa hora onde a gente tem a luz natural entrando. A gente tem um revestimento no off que eu tô colocando a paleta aqui na mesma tonalidade seguindo essa mesma padronagem. e eu posso também colocar um tom a mais. Eu posso vir, dar um destaque e ver que fica da mesma forma fazendo composição. Isso vale pra todos os acabamentos dos planejados. Imagine que aqui a gente escolheu esse vidro pra cozinha e aí na obra vocês querem um espelhado e ver que tá manchando muito de dedo que não vai funcionar, que não vai ser prático. A gente consegue pegar ele, colocar ele no lado fosco que vocês veem na obra, pode molhar, pode botar o dedo e ver que ele vai ser muito mais prático e muito mais funcional pra sua cozinha. Vocês entenderam como é importante a conferência em cada etapa da obra? Aqui eu mostrei algumas etapas como escolha de acabamentos, cores, interruptores, tomadas mas a gente tem aí um checklist imenso não é chatice de arquiteto, não. A gente tem que conferir em cada etapa. Até a próxima edição. Música Música com a escada Valendo! Eu já cantei a minha cantei a sua Olha aí, muito bom, hein, gente? É crucial manter os cuidados e a atenção é checar se tudo está dentro do planejado ficaram atentos aí nas dicas da Amanda pois é, por isso que profissionais são essenciais na hora da construção do seu lado, do seu espaço, viu? Próxima semana tem mais dica aí no Casa Pronta com a Amanda Mintidiere que é sucesso, né? Beijo pra toda a equipe Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.